Salve meus queridos, lindos e bonitos, eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de mais algumas novidades legais sobre God of War Ragnarok. Tivemos uma imagem aí revelada do livro, de artbook, né, do livro, um conceito de arte oficial do jogo. E também mais detalhes sobre a história do jogo numa sinopse, uma sinopse extra. Porque entrou uma sinopse no site da Playstation ali, mas tem um outro site alemão que fez uma sinopse um pouco mais estendida que dá alguns detalhes mais legais sobre o jogo. Nós vamos comentar sobre tudo isso aqui, então não se esqueça de deixar aquele seu like pra ajudar a gente, você que tá hypado pelo God aí, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Antes de mais nada, só quero falar pra vocês que é fã de Outer Ring aí, nós temos a nossa caixa do canal aí, com blusa, vem tudo na mesma caixa, blusa, action figure, chaveiros, então adquira a sua caixa de Outer Ring aí, é o primeiro link na descrição, beleza? Então vamos começar com a arte vazada ali, né, a gente tem essa arte aí, essa concept art, e algumas coisas chamam a nossa atenção aqui, né, a gente tá vendo que é uma imagem, né, da batalha aí do Ragnarok, a gente consegue ver vários conflitos, né, tem uma série de dragões no fundo, tem um outro dragãozão ali que tá um pouco mais em evidência, que pode ser um dragão importante na mitologia, que a gente tem um Nidhogg, por exemplo, ou pode simplesmente ser um dragão que tá ali preenchendo o fundo, tá? E mais ali à frente a gente tem tipo uma espécie de troll gigante no fundo, com vários elfos ali passando bonito e voando, tá? E aí a gente tem algumas coisas que chamam um pouco a atenção nessa arte aqui, tá? Que basicamente são esses guerreiros lutando, onde a gente tem dois guerreiros muito interessantes, né? A gente tem o Sindri, que é o ferreiro, né, e aqui, cara, realmente eu acho que não tem dúvidas, é o Sindri que tá lutando ali. O que vai levar a fazer ele lutar, a gente não sabe, será que vão ali de alguma forma matar o Brook, por exemplo, né, o irmão dele, que vai fazer ele entrar pessoalmente na Guerra Linde, ele apenas ali forjar os equipamentos, ele vai entrar diretamente? Eu não sei, mas realmente é muito parecido, e é um negócio bem ali, é que deixa a gente nas dúvidas, será que é? Né, porque é bem esquisito, tá? Mas a gente tem ele ali logo na capa e realmente é ele, a armadura é igualzinho, acho que não tem muito questionamento. E tem outro guerreiro do fundo, que é uma dúvida muito grande, que é esse cara aí que a gente fala que parece muito Odin, né? Primeiramente você olha e você fala, pô, eu acho que isso aqui é Odin, sabe? Só que, mano, tem umas paradas que pra mim isso aqui não tem como ser o Odin, tá? Tá, primeiro, o que assemelha o Odin? A aparência dele, né, a barba longa, o olho dele a gente consegue ver que apenas um olho tá ali aparecendo, o outro meio que tá sombreado, tá, tipo, ou com algum machucado, por exemplo, a gente não consegue ver esse segundo olho, tá? E aí o que a gente pode pensar que de fato é o Odin. Só que por quê, cara, que eu não acho que é o Odin? Primeiro, que ele tá lutando junto com o Sindri ali, contra uns inimigos em comum, e, pô, é Odin, mano, né? O cara tá lutando ali de igual pra igual com os inimiguinhos ali, junto com o Sindri. É esquisito, não me parece ser, não tem muito, tá, a aparência de Odin. Segundo que ele é um deus, o maior deus, eu acredito que o Odin vai ser uma criatura maior que os humanos. Ele não parece, tipo, parece um autor de um humano normal, né? Maior que o Sindri, um pouco que é um anão e nada demais. E o segundo lugar é que ele tá segurando uma massa ali, né? E a gente sabe que a arma de Odin é o Gungnir, que é uma lança, tá? Tudo bem que isso, ele pode ter pego ali do campo e tal, mas é esquisito, tá? Então, pra mim, isso aqui não é Odin, é só um guerreiro nórdico ali, tá? Ou pode ser algum personagem que vai aparecer, mas não é Odin, tá? Porque, pra mim, só o olho parece, mas fora isso pode ser qualquer outro personagem. Muita gente tava falando que pode ser o Mimir, que o Mimir vai conseguir um corpo ali. Só que, novamente, não me parece o Mimir, porque o chifre que a gente vê vem de dentro do capacete. O Mimir tem um chifre que vem da própria cabeça. Se for falar que é o Mimir, pra mim parece mais o cara lá do canto esquerdo, que parece ter um chifrezinho que realmente vem da cabeça e parece o Mimir, de fato. Mas, ainda assim, também não me desse a ideia de que esse cara é o Mimir, tá? Mas, se for pra falar que tem um Mimir na foto, pra mim seria esse cara que tem um chifre. Um chifre dele tá brilhando, inclusive, que é meio estranho, tá? Mas, também, pode ser parte de uma armadura, como o detalhe, tipo, ele tá muito longe. A gente não consegue saber com muitos detalhes. Pode ser armadura, igual desse cara que a gente... Muita gente acha que pode ser o Odin, e que não é, tá? Pode ser, também, parte da armadura de um guerreiro nórdico ali. Mas, eu também acho que o Mimir não vai ganhar corpo, assim, e ir pra batalha, não, tá? Porque o Mimir, ele tem um papel importante na história, de meio que alívio cômico e meio que contar muito sobre a história do jogo. Mas, essa daí é a arte do jogo, mostrando um pouco a Ragnarok. Eu acredito que o único personagem, de fato, conhecido é o Sindri. O resto, podem ser até personagens que vão aparecer, que tem um nome no jogo, não seja só figurante. Mas, não é ninguém muito importante, como o Odin, por exemplo. Mas, essa arte, por si, só é muito legal. E vale lembrar, também, que é uma arte, tá? Uma arte conceitual do livro do God of War. O que também pode não ser algo que vá acontecer no jogo. A gente tem isso, também, tá? Mas, é essa arte aí, bem bonita. Mostrando alguns detalhes, aí, do God of War, gigantes e uma batalha do Ragnarok. Beleza. Junto com isso, nós tivemos, ali, a revelação da sinopse do jogo, na página da Playstation. Na página do Playstation Brasil, ali, né? Na traduzida da PSN do Brasil. A gente tem alguns resumos, falando da jornada em busca, né? De aliados, enquanto eles se preparam para o Ragnarok. E fala um pouquinho sobre o futuro não inscrito, ali, né? O Atreus buscando o papel dele no Ragnarok. Só que, a gente vê que isso aqui é uma forma um pouco resumida. Acontece que tem um site holandês, chamado ball.com, que trouxe essa sinopse, já, antes dessa sinopse aparecer, tá? Na página da Playstation, ele trouxe essa sinopse. Só que é uma sinopse estendida. Então, é uma sinopse que tem muitas semelhanças com essa sinopse aqui, que aparece no site da PSN. Mas, é uma versão com mais detalhes, tá? Então, é, tipo, 90% de certeza que isso aqui realmente é real. E tem algumas informações muito legais a mais sobre a história que a gente vai ver no jogo, tá? E vamos lá, vamos ler sobre isso aqui. Fala aqui, ó. Que vários anos se passaram no início da Fibu Winter. E o Frio está cada vez mais tomando conta de Midgard. Isso aí ele fala lá no resumo, né? Kratos e Atreus fazem o possível pra ficar escondidos depois de tentar mudar os seus destinos. Eles treinam todos os dias para o inevitável e continuam procurando maneiras de romper a profecia predita no futuro. Então, eles começam a procurar formas e estudar formas de parar aí o Hagdarok. Aí temos uma coisa muito interessante. Atreus tenta desvendar as pistas que sua mãe deixou para trás e quer saber qual será o seu papel na próxima guerra. Kratos luta com as tentativas de Atreus de descobrir quem ele é. Ele sabe que seu filho ficará ainda mais atraído e vingativo pelos Aesir. Eu fiquei na dúvida desses Azen aqui, mas Aesir e alemão eles falam Azen e na Holanda que é parecido também. Quando isso acontece, é cada vez mais provável que seus próprios erros sangrentos do passado sejam repetidos. Ou seja, o que vai acontecer? O Atreus vai começar a desvendar mais pistas sobre a sua mãe. Talvez ele já tenha desvendado várias pistas logo no começo do jogo, porque a gente tem um salto. Então, ele descobriu coisas nesse meio tempo, muito a princípio. Mas, óbvio que estão... Eu imagino que o começo é o Atreus indo atrás de alguma coisa, alguma pista que ele achou. E aí vamos descobrindo um pouco mais da história. E aí, né? Ao que tudo indica, o Atreus vai pegar muito o ódio dos Aesir relacionado à morte da sua mãe e da família da sua mãe. E aí ele vai querer se vingar do Aesir. E vai ter todo esse conflito de Kratos e Atreus, porque ao mesmo tempo que o Atreus, né? Cabeça quente, adolescente chato, quer ali se vingar e tal. O Kratos já passou por isso, né? E ele meio que luta pro seu filho não repetir os mesmos erros do passado. É o que a gente viu muito. Não muito, né? A gente viu um pouco disso de 2018. E provavelmente isso aqui vai tomar muito parte do enredo e dos conflitos de pai e filho do Atreus com o Kratos, né? Porque ele sabe que quanto mais o Atreus quer se vingar, mais ali os erros e o passado sangrento vão ser repetidos, porque novamente vão ser vários deuses ali na mão do Batman, né? É isso aí que vai acontecer. Enquanto as forças Asgardianas se preparam para a guerra, Kratos e Atreus exploram os nove mundos. Viajam por belas paisagens míticas e eles encontram aliados e enfrentam uma variedade de inimigos, incluindo desses nórdicos e monstros temíveis. Isso aí a gente já imaginava, né? Pena que aqui não fala nada sobre possíveis viagens no tempo. E à medida que a ameaça do Ragnarok se aproxima, eles percebem que terão que escolher entre a sua própria segurança e a dos mundos. Então provavelmente vamos ter este conflito também, né? De aliados se perdendo no mundo, a gente tendo que escolher, entre ajudar algumas pessoas. Não escolher assim, né? Com escolhas, igual um RPG, não. Falando que vai ser parte da trama essa divisão, essas escolhas difíceis que os próprios personagens vão tomar. Atreus busca as informações para entender a profecia de Loki e descobre qual será o seu papel no Ragnarok. Kratos enfrenta uma decisão difícil. Será guiado pelo medo de repetir os erros ou ele vai libertar os grilhões do seu passado para que ele possa ser o pai que o Atreus precisa? Novamente a gente tem essa discussão à tona, né? Será que o Kratos vai tentar dar essa lição para o Atreus? Falar, ó, isso aqui aconteceu no meu passado, não gostaria que se repetisse porque não é muito bom, né? Só me trouxe sofrimento, é ruim. Ou será que o Kratos vai falar, pô, é meu filho, vou ajudar, vamos descer o sarrafo nesses cabra aí? Essa daí é a discussão central do jogo. E a gente tem a volta das armas, aqui eles falam um pouquinho mais sobre a mecânica do jogo, que são novas habilidades, habilidades que o Kratos aprendeu como espartano, serão testadas até o limite. Então eu acho que a gente vai ter alguns flashbacks, talvez, e seria muito legal ver isso, alguns flashbacks do Kratos revivendo algumas memórias da época da Grécia. Eu falei que seria algo muito legal se você estiver no jogo para enriquecer mais a história, aquela pitadinha de fanservice que eu falei. E aí, né, a gente basicamente tem isso. Aqui fala um pouco mais de resumo, né, sobre as terras, buscar por aliado, viajar entre os nove mundos, enfim. Então a gente tem um pouquinho de detalhes sobre a trama do jogo, mas alguns conflitos sobre o Kratos e o fato de, o motivo de que pode meio que separar o pai e filho e gerar uma pequena discussão entre o pai e filho e essa questão toda do Kratos e não saber, tentar ver o que vai fazer, o que é melhor para o Atreus, né? Porque se repetir o passado, se vingar e se tornar algo a dor do passado novamente ou se vai deixar o Atreus livre, né? Faz isso aí, filho. Vamos fazer, né? Fazer o quê? E, tipo, é como se fosse inevitável, eu acho, sabe? Porque muitas vezes os caras vão até eles, então eles não têm escolha. Foi o caso do Baldo lá, cara. Não tinha como, sabe? Então eu acho que vai ser algo que mesmo que o Kratos vá lutar, vai ser algo inevitável. Vai acontecer e vai acontecer com vários deuses. Vamos ver. Quero ver como é que vai ser essas discussões, essas brigas de pai e filho aí, né? Esse conflito todo, ao mesmo tempo que vários mistérios e várias coisas da história são apresentadas e são resolvidas, né? Enfim, essa aqui é mais um pouco sobre essa possível história do jogo que eu estou bem animado, estou ansioso por isso aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu like. Agradeço muito. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popoviz. Tchau!